Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada Ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Lembrar de mim Lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir Antes de dormir Você procura O meu retrato O meu retrato E tudo isso vai fazer você E tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você Tenta até o fim E até nesse momento Você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não, não adianta nem tentar Me esquecer Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais Não chore mais Não sofra sim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais Não chore mais Vem pra mim Vem Não sofra Não pense Não chore mais Meu bem Esqueça Ele não pensa em querer te Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Te faz sofrer e até chorar Te faz sofrer e até chorar Não chore mais Não chore mais Não chore mais Meu bem Luz que me ilumina o caminho E que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite a qualquer hora Me fazendo sorrir Claridade e fonte de amor Que me acalma e seduz E que me acalma e seduz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro Raio duradouro Que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos Paz dos arrependidos Essa luz Brilho das estrelas do universo O seu olhar me conduz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Sigo em paz No caminho da vida Porque O caminho A verdade E a vida É você Por isso eu te sigo Jesus Jesus Meu amigo Quero caminhar do seu lado E segurar sua mão Mão que me abençoa E me perdoa E afaga o meu coração Estrela Estrela Que nos guia Luz divina O seu amor Nos conduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Luz que me ilumina O caminho E que me ajuda A seguir Sol Sol Que brilha a noite A qualquer hora Me fazendo Sorrir Claridade Fonte De amor Que me acalma E seduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Só pode ser Jesus Só pode ser Jesus Essa luz É claro que é Jesus É claro que é Jesus Essa luz divina Essa luz É claro que é Jesus É claro que é Jesus É claro que é Jesus Essa luz É claro que é Jesus Se você pretende Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos E você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor me acuda Eu vivo muito só Se acaso numa curva Eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas o amor que eu perdi Eu novamente Encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Não vou mais passar Não, não vou mais passar Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não, 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 não Na estrada de Santos As curvas se acabam E eu não vou mais passar Não, 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 não Na estrada de Santos As curvas se acabam Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Mas não sei dizer Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você. E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande O meu amor Por você. Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você. Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você. Que eu tenho o amor De lhe falar Que eu tenho o amor De lhe falar Que eu tenho o amor Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Amor maior do mundo Como é grande O meu amor Por você. Mas como é grande O meu amor Por você. O meu amor Olhe aqui Preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa nossa canção Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa nossa canção Essa nossa canção Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Cura-me as feridas e a dor Se ficaram mágoas em mim Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu coração Se eu curvar meu corpo na dor Se eu curvar meu corpo na dor Me alivie ao peso da cruz Se eu curvar meu corpo na dor Interceda por mim minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta minha fé e acalma O meu coração Grande é a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores Oh Mãe Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos De joelhos Aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida de Deus Cuida de mim Cuida de Census Do meu caminho Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver Aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem E você ainda me pede para não correr assim Meu bem, eu não suporto mais você longe de mim Por isso eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Se você está ao meu lado, eu só ando devagar Esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar Mas se chega a hora de ir pra casa te levar Corro pra depressa outro dia ver chegar Então eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria Motivo pra correr e devagar eu andaria Eu não corria demais agora Corro demais, corro demais só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria Motivo pra correr e devagar eu andaria Eu não corria demais agora Corro demais, corro demais só pra te ver, meu bem 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 Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Eu voltei Todo o meu passado Todo o meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como a perguntar por onde andei E eu falei E eu falei Onde andei Não deu para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pra as coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Sem saber depois de tanto tempo Se havia alguém Se havia alguém A minha espera Passos indecisos Caminhei E parei Quando vi Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram Me abraçaram Como antigamente Tanto quis dizer E não falei E não falei E chorei E chorei Eu voltei Agora para ficar Agora para ficar Porque aqui Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eu parei em frente ao portão Meu cachorro Meu cachorro me sorriu Batindo Nunca Sega Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. O tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece. E qualquer minuto longe é demais, a saudade atormenta. Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor se aumenta. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito. Do tipo que quando se tem não se sabe, se cabe no peito. Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade. E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade. Vivo por ela, ninguém duvida. Porque ela é tudo na minha vida. Quem ama não esquece, quem ama o amor é assim. Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Vivo por ela, ninguém duvida. Por ela, esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Quem ama não esquece, quem ama o amor é assim. Eu tenho esquecido de mim, eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. É assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Vivo por ela, ninguém duvida. Ninguém duvida O que ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida O que ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Olho pro céu e vejo uma nuvem branca Que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão Que vai caminhando Como essa nuvem branca Essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo É você meu Pai Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem nessa direção caminhando vem É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto